Calma, calma que eu vou trazer pra vocês a cereja do bolo Casal Freada tem uma conversa muito séria E Cali fala, gente do céu Eita rapaz, vocês não sabem o que a Cali falou do César Black Não, 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 não Não é possível Pois ela fala que César Black é igual Bárbara Bosch, campeão da Fazenda 14 Bate de frente e usa as palavras certas Bate de frente e usa as palavras certas Será o novo Babi, o nosso Delício aí, o Tartaruga Ninja Toninho Tornado? Ah, dá licença, por amor de Deus Quer dizer que Lucas, Jaqueline, Marcel Fui e o André são a galera da Deolane Tá longe de ser a galera da Deolane, viu? Porque a galera da Deolane era apocalíptica Era apocalíptica Ali era apocalipse puro Babilônia A turma da Deolane Gente do céu, que mulher Sem noção Essa foi boa, viu? Mas, meu anjinho, você tá muito... Anjinho não, né? Capirotinha Você tá muito enganada, viu? Tá muito longe de ser uma Bárbara Bosch De ser uma Babi De ser uma Babi, viu? A Bárbara Bosch Você tá muito longe do Black O Black tá mais aí pra caral com o carro Na época dela Tchau Tchau